Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, vamos ver aqui o vídeo informativo nessa atualização se o aplicativo do BMG conseguiu resolver aqueles problemas, atualizar aqui ó, foi quando eu não conseguia abrir ó, essa, essa fala aqui foi minha, foi dia 1 de 12 de 2020 quando eu tava tentando e não conseguia, não consigo terminar o cadastro quando chega no bloco ou apartamento fica só tentando continua e não sai dali, ficava parado, aí eles mandaram pra mim, olha eu vou ali, não queremos muito te ajudar nós queremos muito te ajudar com isso, como precisamos confirmar alguns dados podemos continuar nossa conversa é isso também que não deu certo, eles falaram isso mas nunca deu certo, a solução pra mim disso foi que eu botei o endereço do meu irmão, retirei meu endereço e botei o do meu irmão, aí no meu caso eu fui aprovado né na conta, não fui aprovado no cartão de crédito, mas com o endereço do meu irmão, aí depois que eu fui aprovado eu fui aprovado, eu fui no aplicativo e troquei o endereço para o meu e deu tudo certo sobre este app, a conta digital do banco BMG tem cartão de crédito sem anuidade Pix e mais aproveite e use o Pix da conta digital BMG, cadastre suas chaves e comece a utilizar o Pix para enviar e receber dinheiro além de fazer pagamentos, tudo isso sem taxas eu não vou ler tudo não porque o foco está mais ali nessa partezinha, vamos dizer assim a conta deles é boazinha, eles alteraram o aplicativo de novo, eles fazem muitas mudanças nesse aplicativo a conta tem bastante cliente, eles tem muito cliente tá o aplicativo deles anda com a abertura bem diferente, etc no meu caso é só vir aqui entrar, ele puxa para mim assim aqui você vê como está a conta dele, eles já entraram com lojas dentro aqui da conta não vou entrar em detalhes porque eu já mostrei, o aplicativo está em mudança constante eles estão alterando novamente o formato desse aplicativo, o layout dele, ele vem com essa mudança então é isso aí, para dar o cartão de crédito eles não são tão fáceis não, tá é um pouquinho complicado, mas até que a conta deles é boa e é de graça eu não tenho nada para reclamar não, é bonzinho, esse banco aqui é do Itaú, não é ruim não, tá gente é isso aí, se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também eu também tenho parceria com a Infinity Black, quem quiser comprar é só acessar o link que eu deixo executar sua compra e ser feliz, tá e quem quiser comprar alguma máquina do mercado paga é só acessar o link que eu deixo e comprar uma das quatro máquinas do mercado pago eu também tenho parceria com a CCSP, quem quiser comprar é só acessar o link que eu deixo do Elton executar sua compra e ser feliz e a máquina terá as porcentagens diminuídas a máquina é excelente, você que vai ser correto, tira as dúvidas ou a máquina será paga 12 de 34,90 e é isso aí, vamos em frente, estou gostando muito tendo uma excelente experiência se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos obrigado a todos que viu os comerciais obrigado a todos que compram a máquina no meu perfil continue comprando, continue vendo os comerciais que ajudam o canal tchau, tchau a todos tchau, tchau